Fala galera, bem-vindos ao Vagames e hoje nós vamos de meta com o nosso Freezmage Freezmage, velho conhecido e está aí no Tier 1 arrebentando e nós vamos ver se ele está com essa Coca-Cola toda Para começar, o Magro Sangrito de Talmos não é uma boa Por que? Porque ele vai virar só uma compra de cartas, porque ele dá para tonificar o vasco e tudo mais Agora, Arcanóloga e Acólico Dador são boas compras Acólico Dador é lógico que no começo tem criaturas pequenas, ele vai ter que distrair, arrancar alguma coisa da mão dele E causar pelo menos 3 danos para me dar uma compra só Ou eu vou ficar ganhando compras, no máximo 3 compras, mas se tiver duas, eu acabei de pagar Então, um Arcanóloga Dador é uma peça muito rápida Eu vou começar, cara, eu não posso deixar ele crescer, então eu tenho que matar A dó, peça de peso em cima desse Molochum 2x7, ele cresce muito rápido Então, vamos começar, vamos começar a brincadeira Agora, bom, o Arcanóloga vai servir de bloqueio e também vai ser uma boa curva Vai ser uma boa curva, né? Vai ser a curva, né? Vou gastar 3, né? Vou gastar 3, né? Tem o poder herói, que eu dou, né? Será que eu prefiro bater um Arcanóloga e um Arcanóloga? Ah, devemos ver se ele vai fazer troca Ah, ele vai fazer troca, 3, 2, ficou bacana, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos buscar um segredinho, vamos descobrir um segredinho, né? Do deck, eu vou ter aquele monte de segredos Só um livro, não, não, eu tenho meus segredos, então Pelo menos nesse deck você tem meus segredos, né? Eu não sou um livro aberto, seria bem lindo, sem segredos, né? E agora, vamos, o Toro Mental, porque tá usado um peso lá Já gastou uma magia mais fortinha, bom pra gente Vou limpar, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou só, do Solida tem um de ele, duas páginas de medina E resolve o nosso problema com o Morlock N recorde Ficou bom pra ele trocar no campo, e a nossa vantagem dormir tá crescendo Porque o deck do Morlock, que é um deck agressivo Se ele só levar ele do late game, ele tá indo de vantagem olha ele indo para o mundo, olha ele com segredos também, está virando um jogo de intrigas olha, está usando de ganas, vai trocar, vai trocar, beleza, não tem problema não, eu não importa, está tudo bem, eu troco, não vou, aqui eu vou avançar com o assimilador de tesouros essa eu gostei, se reduzindo a vida para um, eu vou ficar triste para caramba, bom, eu vou matar o bloco dele, não aproveitei a curva, mas acho que não gosto, porque se ele trocar eu tenho uma curva, então se ele troca, se ele trocar eu troco, agora ele vai trocar, troca totalmente fantajosa, e agora se complicou, não, ele não vai, vai dar esse bônus aí para mim, mas tá bom, só para não perder a amizade, mas vamos fazer um presente, vamos lá, bom, eles estão correlados, está tranquilo, nossa, caramba, eu tenho que fazer isso mesmo, eu vou ter que jogar, agora eu vou jogar, agora eu vou jogar esse feitiço aqui, aqui que tem, cálculo de dano, todos os inimigos, vai ser boa essa, olha, como quero um cálculo de dano, vou clicar, com a vela 1, cálculo de dano, mostrar, tá bom, o que que eu vou fazer aqui, bom, essa daqui vai ser um jogo legal, vamos tirar um, eu vou colocar mais segredo, vou comprar carta, não, eu quero vantagem de cartas, nossa, agora sim, vantagem de carta, vamos forçar ele a usar o que ele tem ali na mão, né, que ele vai ficar o dano certo, então é limpar o borde, se limpar o borde, a coisa tá feia para ele, aí quer dizer que, assim, ele está em uma situação muito atuajosa, apesar que ele está quase matando a gente, mas, olha o que tem aqui, olha, o nosso herói ainda vai ficar indo, ele, eu acho que ele não tem como matar o, o Antônidas, né, mas, o que que eu vou fazer, eu vou correr em um bistro, não tem porquê, não tem pressa, a hora que o Antônidas entrar, eu já tenho duas bolas de fogo na mão, então, usando uma mágica, eu já vou fazer, olha, tá bom, beleza, não tem problema, agora, vamos tirar o tiro um deles, como é que está o meu card? 12 e aqui 16, não vou fazer nada não, vou deixar para comprar quando eu tiver com a Sony, 1 e aí 5 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 11 ele pode pegar e matar eu poderia usar mais um sótico como gelo né eu acho que eu vou deixar eu vou colocar o antônidas mesmo não deixou algum de vida ele tem como matar o antônidas sim ele tem CODL527 então não adianta fazer nada adianta sim eu posso congelar todo mundo assim ele não mata o meu antônidas e eu não quero tirar ataque com o morquinho que é meio vantajoso para ele ele vai dar consagração tá bom sem problema acontece beleza agora sim né bom o morquinho ele deveria ter perdido a fortividade né então foi uma jogada não tão legal vou colocar um talbuns aqui nossa senhora eita peste vou tomar tudo eu esqueci do que eu esqueci disso o cara vai virar mas será que o cara vai virar em uma game vai ser destroçado novamente uau cara eu quero minha nevasca cara eu quero minha nevasca eu quero minha nevasca eu quero minha adoreira eu quero tudo acho que não acho que tá muito complicado eu acho que aqui ficou legal né não tem mais segredos como é que tá onde eu tenho 8 cartas então comprar não parece ser uma das melhores coisas aí agora o que eu vou fazer bom eu acho que é uma boa quando eu for atacado eu ganhar mais vida e aí 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 tem ó então eu tenho desvantagem tá bom tem problema adaptos morro que não seja três de ataques acabou o seguro escuro de mim e aí e aí Causa três danos, parece uma boa 17 Caramba Tá disputado Acho que eu vou pro Beleleu Tô assim com Com essa pequena impressão Aí agora Acabou a minha felicidade E ele perdeu a carga da arma Legal Deixe-me ver Agora Eu posso congelar todo mundo Posso congelar todo mundo Ó, vamos lá Ele tem capacidade da três, cinco Seis Um, dois, sete, oito Então ele tem capacidade de matá-las Rapaz Eu vou Vou ter que fazer isso Vou ter que trocar Bom, se ele matar minha criatura Ele vai ficar complicado pra ele matar E ele tem nove Aí eu só enrolar Pra chegar até um E limpar Chegar a goreta Não vai querer fazer Vai trocar? Porque vai ser um escuro divino Ele não tá trocando nada Ele já foi Esse jogo aqui tá Tá bom Já foi a maior parte das coisas Trago as suas condições Eu só preciso resistir mais um pouco. Seta de gelo. Vamos diminuir-os. Eu posso matar ele ali e tal. Então, é que a criatura mais forte dele causa 5. Vou torrar tudo na criatura dele. O que será que ele tem ainda para jogar, né? Eu ainda... E para mim ainda tem nevasca. Sim, eu vou apostar nisso aqui. Assim ele não pode atacar. Eu vou segurar um pouco mais. E daqui a pouco começa a fadiga. Quer dizer, eu ainda vou entrar na fadiga antes. Mas ainda tem golpe flamejante, nevrasca. O acólito. Puta não, o acólito eu não posso usar. Interessante. Isso vai ser bom. Para ele, lógico. Para nós, nem tanto. Nevrasca, nevrasca. Agoreiro. Ótimo. Beleza. Isso vai diminuir um pouco as chances dele. E vai aumentar as minhas, obviamente. Então, tem uma, duas, três, quatro cartas para sair. 25% do jogo que acaba na próxima. Olha. Nevrasca. Bom, ele vai causar dois. E eu vou causar um. Eu não vou... Eu não sei o que ele vai colocar. Eu vou guardar o... Eu vou guardar a mágica. Para durar um pouco mais. Quantas cartas ele tem? Tem cinco. O jogo dele está acabando. Se eu tiver alguma coisa... Bom, ele colocou. Agora sim. Vai compensar um pouco. Ele está guardando alguma coisinha. Bom, acabou o jogo. E aí, controlando. Levamos para o late game. E vitória. Vamos lá, hein? Com drama. E Grim Pacto resolveu lá. Também, assim... Eu não sei muito o que ele poderia fazer, né? E aí, ganhamos. Aí, fomos para o 18. Deu para ver que eu não estou jogando nada dessa temporada, né? E tem que aproveitar. Galera, Gameplay já deu 16 minutos. Eu vou ficar por aqui. Mas eu vou tentar dar uma... Eu vou tentar dar uma ranqueada aí. Para fazer o... Que o Freezer Age está legal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido a estratégia do deck. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Eu vou procurar responder todo mundo. Se tiver algum deck que vocês estiverem querendo, coloca nos comentários. E se procura trazer também. Galera, forte abraço. Se você é novo, se inscreva. Já bota o sininho para tocar. Para não perder nenhuma notificação. E se valeu o like, dá aquele like. Se ajuda o canal. E se me deixa feliz pra caramba. Até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí E aí Obrigado.